Jesus amém igreja, quantos estão alegres nesta noite, dão glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, irmão sem perca de tempo, eu quero que você nesta noite abra a tua bíblia e agora, em Marcos de capítulo 4, o evangelho de Jesus, aleluia meu Deus, são Marcos de capítulo 4, glória a Deus, vou terminar no horário certo, irmãos, nove e meia em ponto, no nome de Jesus, Deus vou ser breve nesta noite, porque Deus tem para fazer, já fez aqui nesta noite, vai continuar fazendo no nome de Jesus Cristo, em Marcos de capítulo 4, versículo 35, e verso, vou ler aqui, o 37, no evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, os discípulos acordaram e chamaram, mestre, mestre, não te importas que morramos, ele se levantou, repreendeu o vento e disse, e disse ao mar, aquieta-se e acalme, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus, eu já fiz a leitura da tua palavra aqui agora, meu Pai, que o Senhor venha continuar falando aqui nesta noite, que o Senhor venha usar os meus lábios, ó Pai, aqui nesta noite, para trazer a maior revelação, que é a tua palavra, ó Pai, fala fortemente sobre vidas aqui neste lugar, sobre o coração, ó Pai, de pessoas sedentas que entraram aqui, muitos que entraram aqui nesta noite, Pai, somente o Senhor sabe, ó Pai, a forma que eles entraram aqui, mas nesta noite eu profetizo, que não vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque o Senhor já está no controle da situação, o Senhor já está trabalhando ao favor deste homem e desta mulher, ó Pai, cobre eles com teu sangue nesta noite, que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado aqui neste lugar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Amém, Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Jesus, Irmãos, nesta noite eu sou grata ao Senhor por esta oportunidade, para quem não sabe, eu sou ali de Montes Claros e vim aqui nesta noite, para trazer uma palavra revelada do céu para a sua vida, a qual o Senhor falou comigo no dia de hoje, ó Glória a Deus, 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 Gl texto a qual é narrado nos três evangelhos sinóticos da Bíblia, em Mateus, em Lucas e em Marcos, vai estar narrando a mesma história, vai estar nos dizendo acerca de Jesus acalmando a tempestade, e quando eu falo de Jesus, eu entro aqui no contexto bíblico aqui nesta noite, e no contexto vem nos dizer que Jesus vai estar à beira ali do mar da Galileia, dando o ensinamento através das parábolas, e Jesus vai dar os ensinamentos, porque Jesus aonde ele passava, ele liberava uma palavra, ali vidas eram alcançadas, pessoa era transformada, pessoa era curada, ali naquele lugar qual ele reunia, porque onde ele passava, ele atraía a multidão, ali do lado dele, pessoa se convertia, pessoas via o sobrenatural dele ali, e algo acontecia, onde Jesus passava, ele liberava uma palavra, e nesta noite aqui não é diferente, a palavra do Senhor está sendo liberada aqui neste altar, para a tua vida nesta noite, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, meu irmão, é luz para o nosso caminho, e nesta noite eu vim te dizer, que a palavra é transformadora na minha vida e na tua vida, porque se eu estou aqui nesta noite, apregoando a palavra do Senhor, é porque a palavra do Senhor tem poder sobre...